Oi gente, estamos aqui dentro do carro indo para Badajoz, que a gente saiu de Córdoba, aí a gente foi pegar um carro lá em Sevilha, pegou o trem para pegar o carro em Sevilha, voltar, me pegar junto com os cachorros que estão aqui, aliás, que estão aqui deitadinhas, e as malas e tudo, quase que as coisas não couberam todas no carro. Nossa, mano, insuportável. Foi difícil. É um Tetris tipo... É um Tetris. E aí agora a gente vai para Badajoz, porque esse carro a gente tem que devolver lá, que é uma cidadezinha na fronteira entre Portugal e Espanha. E aí a gente vai deixar o carro lá e ir de carona com um amigo de um amigo nosso, que se ofereceu para ajudar a gente, o João, e ir de carona com ele para a nossa casa nova em Lisboa. Se tudo der certo, vai todo mundo junto no carro, mas o carro é pequeno, então eu não sei se vai caber. Talvez o Fê, senão o Fê vai ter que ir de ônibus, e aí eu vou junto com ele até Lisboa e eu fico esperando ele chegar. Exatamente. É isso, né? É isso, mas mostra um pouquinho aqui, a estrada agora não tem graça, a estrada na verdade. É, a estrada também... Eu não consigo virar a câmera. Não, a gente já tentou isso no outro vídeo. No vídeo anterior tentamos... No vídeo anterior tentamos virar a câmera, não funcionou. A estrada aqui na Espanha, para falar a verdade, era bem sem graça, assim, no geral. A gente fez a viagem de carro vindo para cá, de Barcelona para Córdoba, e ela era, tipo, não tinha muitas vistas legais e tal. E aqui também não é muito bacana. É, exatamente. E é isso, nos vemos em Lisboa.